A Comissão de Turismo e Meio Ambiente aprovou nesta terça-feira o projeto de lei que pretende regulamentar o pagamento pelo Estado por serviços ambientais realizados por pequenas propriedades rurais. Segundo o deputado Fabiano Dalluz, autor da matéria, a ideia é recompensar o pequeno agricultor pela preservação de córregos inascentes na propriedade. O que nós estamos querendo é que o governo ou lance um programa ou cumpra esta lei e valorize aquele agricultor que ele tem na sua propriedade uma nascente, um córrego e ele tem que preservar ao redor dessa nascente para que a mata ciliar conserve esta água. E uma das maneiras é fazendo com que o agricultor receba por isso, porque a água não pertence a ele, a água pertence à União, é patrimônio público. Se é patrimônio público e está no meio de uma propriedade e o agricultor é obrigado a preservar, nada mais justo do que o Estado ressarcie esse agricultor para que ele possa continuar preservando a nascente, preservando os córregos e fazendo com que a natureza se recomponha e a gente tenha a garantia de água para muitos e muitos anos.